Sua aqui, a gente, quando vem pra cá, a gente vê que o pagode aqui é sempre presente e fica muito feliz das músicas terem chegado aqui, né? A gente fica bastante feliz. Eu antes de abrir a... Eu já quero abrir com música, mas antes eu tenho uma mensagenzinha aqui que eu queria colocar pra vocês ouvirem. Ela tava tentando ir no da Imperadores. Teve o da Imperadores? Teve. E teve o da Maluc. Da Maluc, isso mesmo. Aqui, ó. Hello Moto, boa tarde, primeiramente. Só pra te não esquecer que eu me esqueci. Olha isso. Que hoje, por vezes, Camisa 10 ia estar na rádio e vim trabalhar. Mas eu sei que eu nunca te pedi nada. Tu pedi pra eles um beijo, um abraço pra mim. Por favor. Ó o final, ó o final. Junior, eu não acredito que eu esqueci que era hoje, cara. Eu tô cheirando de verdade. Prazer é nosso. Obrigado por ter vindo, minha amiga. Lá pra ti, gente. Viu? Pode ir lá aí, pelo amor de Deus. A Nath conseguiu. Deu certo, né? Deu certo. Deu certo. Olha aí. Tô show indo agora ao vivo. Olha aí. O que que sai aí pra gente abrir a entrevista? Cara, vamos cantar ela, né? Aquela música que eu quero que vocês cantem com a gente aqui. Pode cantar bem alto pra aparecer nesse vídeo aqui com a galera aqui mesmo. Bora. Eu sou do tipo de pessoa que deixa a coisa fluir. Se não me cobram, não te cobram. E a gente fica assim. Não quero você pra mim. Só quero você aqui. Não rola ciúme, ninguém se assume. Só mata a vontade e sai de fininho. A gente tem tudo pra dar certo. Você é do sigilo, eu sou do time. Come quieto. Vou te confessar, mas deixa baixo. Do jeito que a gente tá indo, no meu coração, você acabou o seu espaço. O nosso lance é livre. Só que a nossa química é foda. Foda que é isso que me prende e tira a minha vontade de pegar outra lá fora. Só lembrando o nosso lance é livre. Só que a nossa química é foda. Foda que é isso que me prende e tira a minha vontade de pegar outra lá fora. Só lembrando o nosso lance é livre. Na live do K10, Nova Petro. A gente tá muito feliz com essa música aí. A gente foi uma grande aposta do nosso DVD. Tive a honra de fazer essa música com nossos parceiros. Vê Pereira, Pedro Tix. E junto com o Natan, também, lá de Goiânia. Grandes compositores de Goiânia aí, que também tem música no grupo Vou Zoar, entre outros grupos de pagode aí pelo Brasil inteiro, graças a Deus. Rapaziada, tá vindo forte com as composições. Angelino, deixa eu te fazer a pergunta. O pessoal que chegou agora tá vendo aí, cantor com uma voz rouca, cantor novinho. Quantos anos, Angelino? Tô com 25, cara. 25 anos. 25 anos. Musilão. Tá bom? O que eu ia te falar? Pra quem tá agora, chegando agora, não é novo o Camisa 10. O Camisa 10 já tem um tempo, né? O Camisa 10 já tem um tempinho, né? O Erno gosta de contar bastante essa história aí. Não, gente. Temos oito anos. Tem um tempinho aí. Oito? Porque muita gente fala assim, novo, né? Igual, muita gente acha que é dois, três anos, né? Porque nunca tinha visto. Da pandemia pra cá, porque viu ali aquele vídeo, né? Que a gente apareceu pro cenário brasileiro mesmo, a gente faz só dois anos. Dois anos. Desde o lançamento do... Que foi até um projeto nosso, que a gente gravou no Leandro Brito, pra poder realmente mostrar e medir, né? Em que nível do pagode brasileiro que a gente tava. Que a absorção do pessoal, o que iria contar pra gente, né? E graças a Deus a galera abraçou muito aquele primeiro projeto ali. Depois a gente dividiu os blocos e soltou e graças a Deus chegou no BBB também, né? Chegamos, um dos blocos inclusive chegou a tocar lá no BBB e foi bem rápido, né? Aqui é muito lançamento. O tempo todo eu faço essa pergunta porque eu conheci vocês com a camisa laranja do Angelino ali. Você me usava, mas já tinha conteúdo antes. Era esse conteúdo que eu falei, que era do Leandro Brito. Esse entrou no Brito. É, a gente... Hoje tá com 4,7 milhões também, que depois vai rodando também, ajuda, né? Maneiro. Os outros materiais. Mas o DVD do Petra, que a gente chama, que é o... Que o Angelino tá de laranja. Esse foi o segundo trabalho nosso já. E aí onde a gente trabalhou, você me usava. Que é a música que realmente fez a... A gente partiu pra trabalhar as músicas autorais, inclusive trabalhar de forma correta, né? Não só soltar na mídia e jogar. Foi essa que caiu no BBB? Você me usava? Não, foi o bloco Tô Fazendo Falta, que a gente gravou no canal do Leandro Brito e depois soltou no nosso canal. Entendi, entendi. Vamos fazer Você Me Usava agora? Com certeza. Essa aqui vai desculpando a voz rouca aí, gente. Tem só 11 shows em uma semana. Seguindo. A gente vai. No desespero da carência não dá pra saber aonde você tá se metendo Com muita sede ao pote não dá pra saber se é água pura ou se é veneno Porque no fundo ninguém sabe quem é quem Quem vai fazer mal, quem vai fazer bem Tava bom demais pra ser verdade Mas eu tava cego pra ver a realidade Só você, já, vai, vai. Você não era o que eu pensava Que isso, Nova Metrô? Não fazia amor, você me usava Você passava um sentimento surreal no bem Jurava que era amor, mas era só desejo Não era o que eu pensava Não fazia amor, você me usava Não fazia amor, não Você me fez apaixonar só de maldade Me dói saber que nada era de verdade Sacanagem, sacanagem Eu vi amor, mas era só Reagem Nova Metrô, faz barulho aí Coisa linda Que isso, cara Tá aí, gente Camisa 10 aqui na Rádio Nova Metrô Boa, eu agora vi uma mensagem aqui que eu até me lembrei Teve Tia Nisse, né? Teve, teve Isso mesmo, eu tô falando Mano, tem um aqui que a gente fez por perto Que a gente não tá lembrando Tia Nisse Tia Nisse que foi lá em... Em Sapucaia Sapucaia, isso O Anderson tá aí na live, cara Tamo junto, manda um abraço pro Anderson e toda a família aí do Pagode da Tia Nisse Foi bonito esse show Foi coisa linda Agradecer a audiência geral que tá aí com a gente Obrigado, gente É isso aí, Sarará É isso aí, Sarará Pessoal, vamos aqui Deixa eu só mandar um abraço aqui pra todos que estão aqui Estúdio Max ao vivo tá aí com a gente O cantor Diogo Nunes Estourado no Brasil Amo esses caras É de Minas? É de Minas? Monique Sedan também tá com a gente Monique Sedan, a Lely Fraga ia vir ver vocês hoje aí e acabou não conseguindo vir Fizeram sucesso em Uruguaiana Fala um pouco pra gente aí como é que foi a primeira ida Cara, a gente ficou muito feliz de ir lá em Uruguaiana, viu? Inclusive mandar um abraço pra toda a produção Que convidou o Camisa 10 pra estar lá O show que seria hoje, inclusive, seria dia 17 A gente antecipou pro dia 16 pra gente ficar um pouquinho aqui em Porto Alegre Curtir um pouco essa cidade E no mais, agradecer a galera que compareceu Porque mudou o local no dia do evento Nossa senhora De última hora Então foi uma loucura Então era uma casa pra mil pessoas Teve que mudar pra uma casa de 600, 700 pessoas Então teve muita gente que não conseguiu entrar Mas a gente conseguiu lá dar um jeitinho ali de apertar todo mundo E foi um baita evento Foi um dos melhores shows dessa turnê até hoje A gente tá muito feliz Que legal Uruguaiana então recebeu aí Rapaziada do playlist Manda um abraço pra rapaziada do playlist Abraço Galera tava lá Galera do playlist, galera do VIP Tamo junto Que maneiro Hoje folga Amanhã tem Canoas Não, sábado é Canoas Tradição Sim, amanhã é Caxias Amanhã é Caxias Na Unite Lá em Caxias do Sul, né? E no Clube Tradição aqui no sábado E daí domingo tem uma cidade que eu nunca ouvi falar aqui no Rio Grande do Sul Que vocês vão estar domingo Não, mas tá errado ali Que não é Rio Grande do Sul Não, é Santa Catarina É Santa Catarina E Ibituba E é onde tem a Praia do Rosa Manda um abraço pra nossa produção aí Ibituba Que fez bem rápido aí Não teve como arrumar Mas tá louco ali Porque eu vi que ainda esse mês tem Recife ainda Tem Santos esse mês Tem Aracaju esse mês Como é que é o nome da maior Da parceira aqui de vocês Que você conhece Alguma drogaria aí Quem quiser patrocinar com o Predicinha aí A gente tá aceitando Fica à vontade Fica à vontade A voz vai sair com o Predicinha Que legal Angelino, a primeira pergunta que eu ia fazer Acabei não fazendo É apresenta pra gente aí o Camisa 10 Com certeza Eu sou o Angelino Nosso querido Erlon Pitulinha Hoje a gente tá com nossos queridos Brabos aqui Da percussão e da harmonia Gago do Cavaco Juninho Gago Vitor Souza Diretamente de Recife Ali ó Olha aí Mais novo integrante da banda do É de Recife? É, chegou agora Que legal Inclusive a gente tá muito feliz De vir aqui E dessa vez trazer Eu tinha um exercício Só nós três Aquela correria Então a gente teve que Falasse Não, vamos dar um jeito De trazer nossos músicos aí Pra fazer um pogodinho Fazer um swing Que legal Que legal Mais um grupo Grupo da cidade de Pra tirar aqui Brasília, Goiânia Da onde o Camisa 10 Só lembrando pra geral Gente, a gente não é de Brasília E não é de Minas, tá? A gente é de Goiânia Da terra do sertanejo Eu sei que é estranho Mas a gente é de lá Tá aí, gente Vamos fazer mais uma? Vamos com certeza Bora A gente vai tocar essa música Pra vocês aqui O nome dessa música É Sentada Malvada Tá aqui o pedido Ó, quem souber fazer a coreografia Aí vai ter que fazer Viu A gente dá certo Você não me cobra Eu não cobro você O combinado é só pegar Não se envolver A gente curte esse amor de rua Primeiro a gente se ousa Depois cada um na sua Tu tá ligada No que vai acontecer Começa no carro Só pra aquecer Nós dois embaçando O vidro fumê Nunca tem fim Nosso rolê Gira a mão sim, vai Da revoada Pra minha casa A cara é de santa Mas sentando é uma safada Aí, ó Da revoada Pra minha casa É cada senta, senta, senta Dá mal pra vocês, vai Da revoada Pra minha casa A cara é de santa Mas sentando é uma safada Da revoada Pra minha casa É cada senta, senta, senta Dá mal pra vocês Tá aí, gente Essa tá no novo projeto, Angelino Essa tá, a gente focou também nessa música aí Porque a gente precisava de uma música Estilo 10 e Faixa Que foi uma das músicas que a gente colocou E a galera sempre pedia Pô, 10 e Faixa é massa Pra gente dançar no meio do show e tal E essa música acabou sendo Até mais do que 10 e Faixa, né Pra gente Que foi uma música que a gente lançou no DVD também Com coreografia e tudo Acabou pegando aí Sem a gente nem forçar na música Nem colocar nas áudas Nem nada Inclusive a gente quer que essa música toque aqui na Nova Petro Boa, bora, 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 bora A galera tá abraçando bastante Nos shows mesmo, Geraldo, tá fazendo coreografia Tá bem bacana Cara, é um fenômeno, né? Falando agora com o público que tá chegando aí É um fenômeno o Camisa 10 Que se pegar a carreira de um ano pra cá Um ano pra trás A evolução, tudo que aconteceu, né E não foi fácil também, né A última entrevista aqui que a gente fez Deu uma situação em Santa Cruz Que nada é do dia pra noite E o Angelino tá lá no grupo O Júnior Belo Que depois virou Nova Metrô Há um tempão, né Angelino? Cara, eu tô desde 2017 no grupo Desde 2017 nos grupos lá de WhatsApp Tô lá Me colocaram no grupo Quero saber, eu quero lembrar quem que foi Foi alguém de Minas, cara Lembro que o Xandão Tinha um parceiro que era de Minas Eu falei, mano, me coloca no grupo do Nova Metrô aí Que eu só fico pelo YouTube e tal Acabou que me colocaram no grupo E tinha tipo 23, 24 grupos Tem, né? Tem, tem até mais Aí eu falava, coloca no 25 aí Que seja aí Coloca no grupo Aí eu acabei colocando o Cerdinho do Quinteto SA Eu fui conversando com ele Falei, pô, também quero entrar no grupo Eu falei, não Só de música, né? O grupo só de música Aí lá tava o Fornalha no grupo Exato, exatamente O Fornalha, tava o Serginho Tava uma galera, uma pá de pagodeiro Não só Não só do eixo aqui do sul Mas também de São Paulo, Rio Novo Neste O Fornalha tá com a Ludmilla agora Tocando lá na banda Isso, isso mesmo O Fornalhinha, filho dele Inclusive é nosso parceirão É? Grande parceiro nosso Que a gente teve Essa pergunta que eu ia te fazer agora, Angelino Como é que tá essa aproximação aí Com os dois eixos, né? São Paulo e Rio Agora eu vi Até falar agora em primeira mão Saiu hoje uma faixa aí Com uma conexão com Santa Catarina, né? Sem abuso, né? Isso mesmo, cara Sem abuso Grande grupo aí de Santa Catarina A gente A gente pode se dizer Que a gente é É mais que amigo, né? Que virou uma amizade até Sincera até demais Que a resenha é muito forte Mandar um abraço aí Pra toda a família sem abrir Lançamos uma música Que chama-se Cartão Vermelho Você que ainda não viu Eu já convido as meninas aqui A ver essa nova música aí Foi lançada hoje Foi lançada hoje Essa música é bem legal Eu quero que todo mundo Fica ligado aí Nesses próximos stories Do Camisão E10 Que a gente vai lançar Muita novidade Eu vi que vocês estão lá Com a roupa Do uniforme do Brasil Teve clipe? Teve Teve um clipezinho Por isso que eu tô falando Da novidade Teve um clipezinho Marcelinho meteu Meteu o ator lá O Reinaldo Giannichini lá Foi pra dentro lá Com o modelo lá O homem fez valer Que bacana Mas voltando Essa conexão Tá tendo com São Paulo Ferrugem Tá tendo esses encontros Assim A gente tem até Em breve vamos soltar Um vídeo legal Da gente trocando Uma ideia bem legal Com o Ferrugem Que a gente teve no Camarim Nesse dia O Picholan Tava mais entetido lá Fui só eu e o Ellen Mas a gente já teve Dois shows Em uma semana Praticamente Com o Ferrugem Maneiro cara Teve com o Thiaguinho também E recentemente A gente gravou também Um DVD também A convite De um grande amigo nosso Só que pode falar Pode E a gente vai estar Participando do próximo DVD Do Dilcinho Olha aí A gente gravou Gravou um Essa é a novidade A primeira mão pra galera Então a música A música se chama Gênio Azul A música ficou maravilhosa Bem a cara do Dilcinho Foi uma honra O convite do Dilcinho Pra gente poder participar Do projeto dele Nesse diferentão Que ele vai lançar Vocês são uma das participações Caraca velho Parabéns mano A gente foi convidado A gente foi convidado a participar E a música é uma das Uma das grandes apostas Graças a Deus Que legal Com certeza vai chegar Na nova metrô Tá louco cara Não tem erro Diferentão Todo mundo aguardando A gente tem um amigo em comum Que é o O Jean de Atlanta Vocês são parceiro não? Isso mesmo O Jean Do samba tipo exportação Isso mesmo A gente tem uma música né Que a gente Cantou com o Jean Ele falou Inclusive gravada lá em Goiânia Que a galera é lá de Goiânia Isso isso Uma piscina e pá Isso Que legal cara Como é que é o nome? Dobrando a esquina Dobrando a esquina Muita gente inclusive Aqui do sul Perde essa música É eu falei pro Jean Que tá tocando aqui Eles estão lá de Atlanta gente Se liga nesse grupo Samba tipo exportação Rapaziada O que que a gente vai fazer Mais música Agora faltando 10 minutos Tipo as 18 Atuar as camisas 10 No estúdio da Rádio Nova Metrô Quero agradecer Quem tá aí na live Todo mundo que tá Mandando mensagem aí Na live da Rádio Nova Metrô Tia Nisse foi demais Sábado estarei no Tradição O pessoal vai ver vocês lá No Tradição Ô Jean Deixa eu só Fazer um registro rapidinho Claro pô A Monique do Rio de Janeiro Tá aí com a gente Nossa madrinha A Monique tá aí A gente chegou aí Tava dançando ali Tava dançando ali Lá fora que a gente viu Sabe a coreografia toda né Legal cara Ela lá do Rio Veio aí pra passar Um tempo aqui com a gente Também E divulga vários grupos Lá também O que que vai sair aí Vamos fazer a música Chamada Vou perguntar primeiro Antes da gente Fazer a música né Eu queria que vocês Respondessem sim ou não Tá bom Vocês que estão aqui No estúdio Ficante tem direito Ficante tem direito de cobrar Meninos E agora Pode ser sincero aí Tem que ser sincero com a gente Antes da gente Que até essa música É uma enquete É uma enquete aí Que a gente sempre faz Pode falar a verdade Não tem nada de depende Não tem não Tinha uma coisa totalmente Sincera Realmente Ficante não tem direito De cobrar Acho que é dica né Ficante não tem direito De cobrar Mas tô morrendo De ciúme de você Vou torcer pra você Também se apaixonar Senão eu corro O sério risco De sofrer Ficante não tem direito De cobrar Mas tô morrendo De ciúme de você É que não tem freio Pra sentimento Que eu tô solteiro Só tá parecendo Meu coração Te namorar Faz tempo Oh Meu coração Te namorar Faz tempo Oh Meu coração Te namorar Faz tempo E aí Gente Camisa 10 No estúdio Zé Vamos fazer diferente Hoje aqui Será que as meninas Têm alguma pergunta Pro Angelino Pra turma Ai meu Deus Tem Tu quer uma música Qual música Rolou Com certeza Com certeza Essa música Sem dúvidas nenhuma É a música mais linda Do nosso DVD Ela é a música Que conta a história De muita gente Você que Você que saiu de um sonho Você que saiu de casa Você que saiu de casa Pra viajar Pra viver um sonho Pra chegar Depois de alguns anos Com seu sonho realizado Ou não realizado Eu sei que a sua família E quem mais gosta de você Seus amigos Vão te receber de braços abertos Essa música Essa música Conta a história Verídica De muita gente Inclusive De músicos De caras que saem Pra fora do Brasil De jogadores De caminhoneiros De toda aquela galera Que sai em busca do sonho E volta Com ele realizado Ou não volta Pode ter certeza Que a galera Abraça De coração A gente vai mostrar Um pouco dessa música Bora curtir Tudo transformou Depois que o meu sonho Se realizou Não posso reclamar Agradeço por tudo que sou Eu pedi a Deus Saúde, fama e grana Pra ajudar os meus Mas tem coisas que a gente Só entende Quando passo um mês longe De casa A saudade Na mala Acompanha E na hora Que o filho Chore Amanhã É a saudade Que ganha Mas hoje Tem folga E eu tô Voltando Pra quem Me incentivou Alô Meus amigos Irmãos Minha família Desculpa a ausência A virtude De quem corre Atrás De um sonho É paciência Logo mais Tô chegando Com o mesmo Sorriso No rosto E a prata No bolso Alô Bota aí O pagode No som Que eu tava Com saudade Do churrasco Não posso reclamar Agradeço Por tudo Por tudo Que sou Tá aí Gente Que som é esse Sem dúvidas É uma das mais lindas Que o Vamos A 10 Gravou Com certeza Tá aí Pedido da Letícia Ferrugem Que tá aqui no estúdio Obrigado Sempre fala dela aqui Pelo pedido Viu Letícia Mais alguma pergunta Aqui Mais alguma pergunta Mais alguma pergunta Só cantar É isso aí Gente Estamos aqui então Com o Camisa 10 Diretamente de Goiânia Fez uma Primeiro show Foi ontem Uruguaiana Sim No estado Foi ontem Isso mesmo Ontem a gente fez Em Uruguaiana Inclusive Mais uma vez A gente já tinha falado Mandar um abraço Pra toda a região Que a gente em breve Se Deus quiser Vamos voltar Sim Parece que já Tô agendando Já Pra gente voltar lá Cara Pra uma quarta-feira Foi muito interessante Porque a gente Não esperava Que numa quarta-feira Sem feriado Sem nada E o sold out da casa E todo mundo abraçando E a movimentação Da cidade em si O pessoal falou Cara A gente ficou muito feliz Com a receita E outra coisa Todo mundo sabendo cantar Então sabia que a nossa música Praticamente atravessou a fronteira Que tinha até argentino Inclusive Vamos mandar um abraço Pros argentinos aí Que ajudou o Daniel Mas a galera Escolheu o vinho aí Foram lá Compraram uns vinhos De responsa E a gente Há duas semanas antes A gente tava na divisa Com o Peru E a Colômbia Totalmente Lá na Amazônia Então tipo assim Do outro lado Então nosso som Graças a Deus Tá chegando Em lugares que a gente Nunca imaginou E a gente tá muito feliz Por isso Que legal Tem mais pedido de música Tem pedido de música Fala lá PQP Que isso Dá pra fazer ela aí Gago Sabe aquelas minas bravas Que não sai do pé Essa é a minha mulher Essa é a minha mulher Eu sei que não sou fácil Que eu dou trabalho Vivo de botiquim Fazendo o meu pagodinho Sempre chego no horário Hoje foi um acaso É que a saideira Demorou mais um pouquinho Nego Isso não é motivo Pra ficar assim Me ajuda aí Vai, vai Pode me xingar Faz o que quiser fazer Lá pra PQP Só não me manda embora Senão seu pagodeiro chora Pode me xingar Faz o que quiser fazer Pode me mandar Lá pra PQP Só não me manda embora Senão seu pagodeiro chora Nego Isso não é motivo Pra ficar assim Que maravilha PQP Aê, vamos aplaudir Que legal, cara Mais uma que foi lançada Nesse novo álbum aí Dia 2 de setembro Que a gente lançou Junto com o lance livre Sentada malvada PQP é mais uma aí Que tá junto Eu perguntei fora do ar Aqui antes de começar a entrevista Que saíram apenas 5 então Tem mais ainda pra sair? Sim Você que ouviu Você me usava Com a camisa laranja Com a camisa laranja Marcou, né? A gente Vai relançar Essa música agora Com a vibe Do camisa 10 mesmo A gente em pé Do jeito que era no show Do jeito que foi gravado No nosso novo DVD E com outra roupagem Você me usava Regravada Na vibe do K10 Foi o Neymar Que postou um vídeo Desse vídeo? O Thiago Silva O Thiago Silva Alex Teles O Neymar Tem um post dele Que ele postou O pai dele lá E a gente tava passando Na TV dele atrás Ele falou Pô Sem querer Ele postou o camisa 10 Aí a galera Foi mandando pra gente O Neymar O Neymar tá ouvindo vocês lá Que tá passando na TV dele A gente encontrou o pai do Neymar No BBQ Mix lá em Goiânia Trocamos ideia com ele Ele até brincou com a gente Que a gente falou assim Pois é, cara A gente quer agradecer vocês Pô O Neymar Postou um vídeo seu lá Falando que você parecia O vocalista do Gasparzinho E tal E você tava curtindo lá Então a gente tá muito feliz aí A galera Bastante fez Nossos fãs Mandaram pra gente Esse vídeo ali É mesmo, cara Então eu quero 10% da banda Falei Malpega 30 pra você Se quiser 50 Fica à vontade Mas foi bastante legal A gente conheceu nesse dia O Emerson Sheik também Foi uma resenha legal Então A galera aí Só de ver que tá Não só aqui no Brasil Mas tá atravessando aí O Atlântico Que legal, cara Sucesso E cara Eu preciso falar aqui Que quem marcou essa entrevista Realmente foi o Angelino Precisamos falar hoje Queria até mandar um abraço Pro João Pedro Que tava conversando também A gente tá tentando agendar Com o Caju pra baixo Rapaziada boa também Caju pra baixo Dia 26 A entrevista Eles vão estar aí no Natal Mas o Angelino Viu um post Que a gente fez aqui Ele fazendo o Bloco Poesia Acústica Ele pegou e falou Meu, precisamos renovar Esses vídeos Foi isso Tá maluco Tinha quantos anos já? Você lembra? Acho que foi ano passado Foi ano passado Tinha um ano já Já tinha Precisamos renovar Esses vídeos Daí chamei o Joemi Abraço pro Joemi A gente tá trazendo o voo dele Alô Jojo Tamo junto Jojo Chega hoje Chega hoje Chega hoje Ele tava com saudade do Sul Ele tava com saudade Tava com saudade do Bião também Mandar um abraço pro Bião Que tá ali fora E aí a gente pegou e marcou essa entrevista aqui As meninas também quando viram o Flyer aqui ficaram loucas pelo Angelino né? Podemos dizer assim É o Angelino? Não, não, não É por todo mundo Camisa 10 É o Angelino Hoje a gente trouxe até a banda A gente trouxe o Gago Eles também O Vitor, o Gago aí Hoje veio todo mundo Pode ficar tranquilo Tô brincando Aqui tem cara de garanhão aqui também É, não Olha a cara dele aí Quero ver amanhã É Dezoito horas em ponto Era pra gente renovar os vídeos Vou pedir pra gente fazer mais uma E depois a gente volta pra finalizar Pode ser? Com certeza Bora Vamos na vibe do K10 Vou fazer a primeira música do Camisa 10 gravada Chama-se Jogo do Amor Bora Deixa eu ser o seu Camisa 10 Titular jogado aos seus pés O amor é jogo só de dois E a torcida fica pra depois Todos sabem que eu sou só seu No final vai dar você e eu E não tem substituição Só você, o resto é da segunda Divisão Vamos bater palmas aqui Tamo junto Que legal Angelino, hoje a banda Hoje o Camisa 10 faz o que? Hoje tem alguma... Descanso? Descanso? Tem resenha? O que que tem hoje? Cara, eu vou falar a verdade pra vocês Muita gente não sabe Mas hoje eu tô aqui em Porto Alegre Era pra gente já ir direto pra Caxias Por conta da Rádio Nova Metrô Olha aí E mais tarde eu tenho um compromisso com... Não falo Pô, vou ter que deixar Me pediram pra eu não falar Não vou falar agora Vou falar a verdade Eu tenho um compromisso com Jesus Cristo Hoje? Eu tenho um compromisso com Jesus Cristo O Pé tava atrás de ti Pé do Hads Do Black Team Quer falar contigo Queria vir aqui fazer um vídeo Tá falando com ele lá? Bravo Que legal Amanhã então Caxias do Sul Primeira vez ou já segunda? Primeira vez Acho que é a primeira vez Caxias do Sul Inclusive a gente quer mandar um abraço especial Pra nossos queridos Que é aniversário do grupo Né? Pura curtição Pura curtição É isso mesmo Grupo pura curtição Que também são parceiro Do nosso irmão Alex Teles Tá na seleção Graças a Deus Nossa latéria esquerda aí do Hexa Amém Jesus Cristo Né? Então a gente quer mandar um abraço Aniversário do grupo pura curtição Então a gente vai lá comemorar Comemorar esse aniversário aí com eles Amanhã em Caxias do Sul Pois volta pra Canoas Sábado Vem pra Canoas Clube Tradição Em Canoas E esperamos a galera toda de Porto Alegre Isso aí que vai pegar o Bião O Bião tá aí? Vamos pegar o Bião O Bião tá ali Pega ele de surpresa Ô Bião Ô Bião Chama o Bião aí O Bião tá ali fora ali Porque o Bião pode realizar o sonho De algumas aqui Que estavam querendo ingressos Pra ele nesse É Algumas estavam querendo Alô Bião Alô Bião Vamos ver se o Bião Só pela cara a gente vê se ele consegue Porque pô Tradição Ei Bião Trajadão de recente É Tu consegue alguns ingressos aí Ou como é que tá a situação de Canoas Do Tradição Olha aí ó Consegue? As meninas querem ir aí no show Aí chegou o Bião aí gente Famoso o Bião aí também Grande Bião As meninas querem ir no Tradição Eu te botei na obriga Você ouviu? As meninas querem ir no Tradição Botou você na Vai pegar o nome depois? Aí ó Não fechou Viu menina? Viu? Consegui Gurias Consegui Consegui Resolvi Sarará Você vai lá em Sarará Pô Você deu a voz Foi o show de vocês O geral elogiando né No Nos nossos parceiros aí Sarará Pega pra mim aí o do Xande Monteiro Os nossos parceiros aí Vão fazer agora mais um evento esse ano Ainda o último né Que é o aniversário O aniversário foi agora E agora tem o final O Pagode da Tia Anissa A gente é muito próximo deles E eles falaram muito bem Do show de vocês Pô Que legal Galera A Josi tava lá Tava lá né Josi A Josi foi lá também Conhecer vocês Que legal Curtiu Curtiu Pô Então vai ter em breve aí Mais uma edição aí Vamos falar com ele aí A Nath tá aqui Filmando vocês Foi no Imperadores Também elogiou muito Então feedback né Por isso que já estão Dois 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 É Caraca De novo Caraca De novo Com certeza Tem muita novidade No shows aí A gente vai sempre Tentando reformular Sempre tentando mudar Um pouquinho pra vocês Pra não ficar aquilo né Inclusive a gente tava Devendo cara Imperadores Que deu aquele problema né Que ocorreu o atraso O avan estragou Seis vezes No caminho de Santa Cruz Pra Santa Cruz do Sul Pra lá Então foi terrível Mas a gente conseguiu fazer Ali 25 minutos A gente tava lá A gente ficou triste Pra caramba Saiu puto da vida Por conta do horário né Na época também tava Um evento Um evento bem pós Pandêmico Então não tinha como Continuar depois das 5 da manhã né Ia ficar bem chato Pra galera que tava Organizando o evento Mas a gente conseguiu Voltar E entregar né Um pouco da vibe Do Camisa 10 aí Pra galera Foi bom demais Bom demais Gente então pra você Seguir lá Arroba Camisa 10 Com K Isso Camisa 10 com K Tem mais música aí Pra pedir? Tem? Aí Angelino Vamos fazer um Um compilado Então Vamos? Vamos fazer um medleyzinho Bora Medleyzinho Medleyzinho pra ir pro feed Então bora? Medleyzinho vai Quero agradecer o pessoal Que tá na live aí Lamos poucas as mensagens aqui Hoje o pessoal veio pessoalmente né O Pezão tá com a gente Só o monstro Só as músicas Rafael Mamute Mandar um abraço aí pra ele também Aquele abraço meu querido Deus abençoe Abraço aqui também pro Anderson Pra Renata Pra Pan Damásio Abraço pessoal aí E sim vai ter sorteio aí Pra você Vai ter lista aí pra você E curtir o Camisa 10 aí O Zé Carlos do Poço Tá com a gente também O Zé Carlos tá aí com a gente também Abraço irmão Tá aí Ó a Julinha vibra Só lembrando aí Que vai ter um na vibe do K10 Aqui em Porto Alegre Olha aí Sério? Vamos deixar aí Ó Aí gente Mas cara Vocês e a galera Que tá ligado no metrô Tá sabendo em primeira mão Cara Desejar A Julinha Bela com certeza Vai ser nosso parceiro É isso mesmo Cara Quero desejar pra vocês Sucesso Obrigado E essa humildade né cara É uma humildade né Sim A gente vai falar sobre isso Depois que acaba a entrevista Você sai aqui Pega o Havan A gente fala Meu caraca esses caras É sempre A gente faz essa conversa Porque É muito É muito confortável Podemos dizer assim Vocês já estarem no hotel Descansando Porque vocês vieram de Uruguaiana Eu nunca fui uruguaiana É longe É longe Então tipo Vocês poderiam muito bem Tá E hoje a gente marca Um outro momento E tal Mas Cara mas Só te atravessando Perdão cara A gente Pelo menos Eu falo da minha parte Mas tenho certeza Que os meninos aqui também A gente Muita gente não sabe Mas Antes mesmo Da nova metrô O Junior Belo Tinha um canal E a gente acompanhava Você que acompanhava Também tem certeza Que a galera aqui Já acompanhava É Muitos pagodeiros conceituados Muitos nomes conceituados Tiaguinho Muita gente Quando não tem uma música Não lembra de uma música Vai lá no canal dele Que tem certeza Que vai ter Então a gente tem que ter Esse respeito Tem que ter esse cuidado Cara Quero te agradecer Mais uma vez Pelo convite Não fui eu que marquei A gente estava devendo Essa visita Entendeu A gente ficou muito feliz De vir aqui sempre Que é convidado Tá aí cara Agradecer então Camisa 10 Vai sair com música Então Vamos fazer um medleyzinho Para vocês cantarem com a gente Pode ser Bora Tá com a gente Então beleza Quero ver Quero ver Vai saber que nada era de verdade Sacanagem Sacanagem Eu vi amor Mas era só Olha nos meus olhos E me impeça de enxergar o fim Beija minha boca E me impeça de dizer Vou partir Vou sair Se eu abrir a porta Amor Que é ser Eu vou espalhar por aí Olha nos meus olhos E me impeça de enxergar o fim Beija minha boca E me impeça de dizer Vou partir Vou sair Se eu tomar outro caminho Juro não passar por aqui Tá aí gente Grupo Camisa 10 Aqui no estúdio da rádio Nova Metro Tamo junto Tamo junto família Deus possa abençoar aí Nova Metro Obrigado meninas pela presença Viu Obrigado Graças pelo carinho Depois de amanhã Tamo se encontrando aí É Isso aí Isso aí O que foi? Isso porque Caxias não é tão perto Senão já iam ver vocês amanhã Pois é cara Fiquei um pouquinho longe Mas com certeza Depois de amanhã Tamo lá na tradição Quero gerar lá com a gente Já fala com o Bião Já Ei meu ingresso rapaz É isso aí Gente Fugiu Fugiu É fugiu Vou deixar o número deles Com vocês Vou soltar o número do Bião Com a galera aí Fica à vontade Gente agradecendo a todos Que estão aí Mandando mensagem Agradecer o carinho de todos Vamos saindo por aqui Vamos tirar foto Agora as meninas vão tirar foto Aqui agora com o Camisa 10 Mais uma entrevista Sarará Agradecer então Todos aí Que estiveram com a gente Vamos finalizando por aqui Vou botar lance livre Que tá rolando aqui na Rádio Metro Pra qual que a gente vai trocar Que tu falou Sentada malvada Essa aí né Pra vocês aí Pra galera aprender A coreografia nova Então tá Vamos lá Vamos saindo com o Camisa 10 Vamos tirar foto Seguidinha a gente tá de volta Pra finalizar aqui Bora lá Valeu Bora balançar papito Aqui quem fala é o grupo Camisa 10 A gente tá ligadinho com você Aqui na Rádio Nova Metro Vou mandar uma história pra vocês Eu sou do tipo de